Rapaziada, vídeo novo do Tuchão Caetano Copiando o vídeo meu Pegou 1 milhão e 300 mil views Bora assistir o vídeo Era pra ser só um esconde-esconde, mais flagrante Esse vídeo até o título tá igual Tá com referência no Brasil, pai Chama Bora Não, fala da Virgínia que é melhor Pelo amor de Deus Já começa sendo beta pra cacete Todo homem que fala que é sigma A mulher chega em você e fica Daí a gente se derrete, né Mas tudo bem, com a mulher pode, né O que não pode é com as garotas O Gabriel não sai do quarto E só fica com essa nanda, véi Será que os dois estão tendo alguma coisa? Tipo, eu não tenho certeza Mas parece que sim, ó Caralho, olha a carinha De mongo do Gabriel E aí dá pra variar com a mesma beta de sempre, né Hahahaha Por que o Gabriel tá abrindo as pernas pra nanda? Ô Gabriel Aí tu tá trollando, hein, cara Tu não é a porra de um beta Tu é sigma Para de ficar abrindo perna pra mulher, cara Eu, hein Ele é meu, irmão Você é adolescente de hoje em dia O que você tá fazendo aí? Nossa, o que você tá fazendo aqui? Gente, mesmo que você Não está vendo ele, ué O que você tá esperando? É, o Gabriel tá ficando ruim Na minha cabeça só eu só pensava assim Caraca, a câmera do João Caetano realmente é invisível Ninguém consegue ver a gente Então, é isso Vocês viram alguma coisa? Tem que ver o João? Não, vocês estão já Eu ainda não vi Eles estão muito de papinho Estão muito juntos É Ó, eu também tô com essa dúvida A gente precisa ter certeza Se o Gabriel e a Nanda estão tendo alguma coisa Até porque se eles tiverem Essa porta tem que ficar aberta Não, mas ele não Ah, peraí O João Caetano está querendo dizer que seu irmão transa? Seu irmão tem 14 anos Vocês acham que o pessoal de 14 anos faz sexo? Porra 14 anos é só mão dada No máximo um selinho Tô mentindo, rapaziada? Você é de casa Você conhece alguém de 14 anos que faz sacanagem? Eu duvido Eu ia chegar na galera Gabriel, você faz sexo? Gabriel só quer dar um full box do zeito Eu tenho ciúmes do meu irmão Do zeito Saudades do Gabe no forte, hein, Jati? O old Gabe Jô Caetano é um péssimo filme Na hora que ele falou que eu tô muito calvo Nitidamente a gente já consegue ver, ó Mano Você tá muito calvo Ó, ó minha mãozinha, ó Eu ia tirar o boné da cabeça nele e mostrar que esse merda é careca Você falou alguma coisa pra calvície aí? Algum remédio? Não? Hoje é a final do Real Madrid, hein? Você não quer vir pra cá? Champions Vamos lá, rapaziada Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ah, Stasio, mas como você tá reagindo? Você tá lá na casa e seu setup é Chroma Key? Não, seu idiota Esse dia era o dia do final do jogo da Champions Pra você ter noção quanto tempo faz isso Faz muito tempo, cara Eu acho que eu tenho uma ideia Ai, João, fala lá o que você quer Olha o sol aqui, tá mó quente Tá muito quente, João Tá, gente, olha Eu acho que assim, a gente tá muito parado nessa casa E tá precisando fazer alguma coisa pra se divertir Já sei Hum Vamos andar de barco Festa! Não, não Sem festa E se você comprar cinco festas pra gente jogar Valorant? Top Eu apoio Ô, você veio aqui com o Jeff Top, eu e o Gabe Valazia de criar Galera Eu tenho uma ideia bem melhor E é valendo dinheiro, tá Aeee Aeee Pois é Você tá aqui Só os pobres felizes BRO Because of the record É o seguinte A gente vai brincar de esconde-esconde hoje, tá E vai ser em duplas E cada dupla vai ter que gravar a sua visão Eu vou começar a separar as duplas agora, tá É nóis, esquiloto Vamo lá Um, vai ser Eloi Taspio Ah, aí já começou Tá rindo do quê, tá, Larica? O outro já preocupado pensando, quem vai ficar comigo? Pessoal aplaudindo? Fiquem de ladinho, obrigado. De ladinho? Eu vou fazer Bia e Gabi. Oi, Zaboula. Eu acho que pode ser Jemão e Adrian. Ah, pelo amor de Deus, essa batalha de espada vai acabar com o planeta. A gente vai fazer Stephanie e Skill. Ah, olha o sonho dele, né, mano? E vocês dois, Matheus e Paulinho. E por último, vocês. Gabriel e Inanda. Fechou, é bom. Um, dois, três, valendo, vão se esconder. Bora, 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 bora. Que que a porra do Mongo foi abraçar o João Caetano no meio de todo o esconde-esconde. Alguém me explica? Alguém me explica? Que que o mongol foi fazer nessa porra? Puta que pariu. Ai, ai. Mal sabem eles que tudo isso faz parte do meu plano. João, eu gravo na 0.5 ou não? Olha o esconderijo desses dois, esses caras estão sentando na cadeira. Coisa boa. Ah, eles não estão jogando. Eles estão se conhecendo melhor. Afinal, o Gabriel é o meu irmão mais novo, né? E eu tenho que ficar atento a tudo. Bom, agora é contar até 30 segundos. Coisa boa. Coisa boa. Coisa boa. Bora, 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 bora. Nove. Bora, 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 bora. Oito. Você não acha que é um lugar muito fácil do pessoal achar a gente? Sete. Matas, eu vou pegar uma coberta. Seis. Bora, 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 bora. Cinco. Você tem noção que você está querendo escolher o pior lugar da casa? Quatro. Será que ele vai achar a gente? Não. Existe fantasma agora. Vai ter simplesmente uma toalha flutuando e se mexendo inútil. Três. Exatamente. A gente vai ficar dentro. Dois. Um. Nossa, a mulher é doido de panderia. Você tem uma ideia melhor? Não. Então... Lá vou eu! Quem não se escondeu, não se esconde mais! Mas o que... Que trocadilho de merda! E aí, mãe? Você viu alguém se escondendo? Hum... Eu vi. Bora, 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 bora. Pode me esconder. Olha a Lucy, X9 do cacete. Só quem chegou até aqui vai comentar X9. ...pra ver se o Gabriel e a Nando estão ficando. Ai, João. Pra que isso? Eles são só amigos, João Gaetano. Só amigos? Amigos que... vice-presidente do saco... Se eu vou encontrar alguém... Vai lá se beijar. Embaixo, talvez, desse tra... Com certeza. Com certeza. Com certeza. Se você não se esconder debaixo. Não, é debaixo que vai ganhar gente o pão. Atrás dessa porta. Tadã! Hum, hum. Nada. Vai, Matheus, entra aí. Não sei... Se esconder no carro é a maior merda... que eu já vi, mas eu não julgo porque eu já fiz um vídeo e a Aninha ganhou se escolhendo o carro Gêimão, eu sou sério, cara Mano, Gêimão entrou atrás da geladeira, que porra é essa, véi? Como esse merda fez isso, cara? O cara simplesmente entrou atrás da geladeira, véi Cara, eu tento fazer diferente, né? Mas eu não como aqui Ah, meu Deus do céu Cadê sua dupla? Ela tá aqui atrás, eu acho Meu Deus, não acredito que vocês fizeram isso Era pra se esconder em dupla, Gêimão Ah, é que minha dupla não coube aqui Bom, já deixamos um, faltam apenas Acho que duas pessoas Vai, Matheus A gente vai fazer uma coisa que vai ficar muito caminhada Aqui, a gente fica atrás daquele negócio ali, ó Vai, Matheus Não, não liga o carro, mas liga o ar e vamos ficar bem calmo O que é isso? Sai daqui, sai daqui Será que tem alguém dentro do quarto número um? Acho que não, né? Vai ser muito fácil encontrar o pessoal aqui Mas se a gente ver que o João tá vindo O carro vai estar ligado O grande dupla, cadê o Gêimão? É verdade Ô, Matheus Ele vai me ver aqui E talvez... Atra... Agora eles se entregaram O pessoal acabou de disparar o alarme de algum carro E eu tenho certeza que vai ter alguém escondido dentro do porta-malas É, é muito inútil, né, véi? Puta, a única coisa que os caras precisavam fazer É entrar no carro de boca O cara consegue entrar no carro e disparar o alarme Fala sério O que eu faço agora? A gente tá aqui com calor, muito forte Eu tô quase me entregando Nossa, vocês molharam o esquema, rapaziada Eu prefiro morrer por Milão Paulinha é muito foda Meus amigos, vocês se entregaram Dentro desse carro aqui Nossa, foi muito bubos, mano É tudo por Milão, fi Tá valendo Milão E o Matheus que tá na mala? Matheus? Foi muito bubos, mano Papo completo, véi Gabi, sinto muito Abre, Gabi Já te achei Eu preciso sair, eu tô morrendo Eu tô morrendo Você tava aqui também? Eu tô morrendo Caraca A Beatriz conseguiu estragar tudo, meninos Não, eu chamo o J-Mão primeiro Agora, só tá vocês aqui Caraca, não tem mais ninguém aqui Nossa, não tem mais ninguém aqui Caraca, caramba É incrível, hein É a dupla, pô E aqui dentro, como é que abre? Não pode Por que que tá tudo trancado isso? É que tá trancado, ué Não, tá aberto Poxa, não tem ninguém aqui Caramba É, na moral, dá uma nota pros governos Os caras no carro Os caras é muito bubos, mano Quem se esconde em carro, véi? Não, alarmei correndo aqui Abre o porta-malas, por favor Será que vai ter mais alguém aqui? O cara do violão Cadê o violão? Tava tocando uma, né, seu safado? Uma música Uma música Agora Caramba, não tem ninguém aqui dentro desse carro Meu Deus Mano, olha que burrice, véi Me fala, que burrice, mano Caraca, será que é uma pessoa isso aí? Você tá chamando a bunda do Tasco? Não, e ainda tava balambendo o meu cu Ele é muito grande Eu sou muito grande Brasil Ai, minha bunda Valeu a tentativa, gente Perdi mil reais com a sua, cara Você que quis entrar aqui nesse carro Bom, continue brigando aí, vai A Bia começou a entregar todo mundo, mano Ela começou a bozinar no carro Bom, já achei a maioria das pessoas Eu acho que agora a gente só precisa achar o Adrian O Esquilo, a Stephanie O Gabriel e a Nanda E é os dois que eu quero achar Bom, brincar de esconde-esconde Fica muito mais divertido Quando a gente tem uma vista dessa, né? Agora, será que alguém foi um inteligente O suficiente pra se esconder aqui? Ahn Parece que não Até porque era o lugar que eu ia me esconder É o lugar mais imútil que tem Catota! Eu não sei se você me viu Cara, você tá ligado que aí pode ter uma aranha madeira gigantesca Papo reto Meu Deus! Mano, o último lugar que eu esconderia era no meio do mato Papo reto, velho No meio do mato Nossa, odeio inseto, cara E eu primeiro quero encontrar a Stephanie e o Esquilo Pra deixar a Nanda e o Gabriel Que odeio inseto dita aí Odeio inseto Porque eu odeio inseto Odeio inseto O que eu mais odeio é inseto Muito bem E será que eles entraram dentro da casa de máquina? Nossa, eu vou ter que ir pra ver Uau, hein? Uau! O que você daqui é todo? Eu fico muito chateado Caraca, genial Se esconder ali Caraca, ia ser genial da parte dele se esconder aí Mano, eu podia ter me escondido na mala Oxi, tô vendo um pé Mas cadê esses dois? A gente nunca vai encontrar eles Caraca, pior que foi bom, mano Sinto muito, mas se esconderam Mano, o que eles devem ter se beijado nessa porra? Não tá escrito, cara Não ia achar, gente Mas deve ter se beijado tão forte Com tanto gosto Agora a gente só precisa encontrar o casal principal Cadê os dois? Cara, cadê os dois? Brasil Estão procurando Oxi Brasil Caraca, não é possível que eles se esconderem dentro de algum carro Brasil Será que não deram? Eita Eidoo Ai, como ele gosta de fazer um big chili Um box flaccidzinho É o Game Cria, porra O dono do maior peixe do mundo Como ele gosta de pegar Ele pega forte Ele é o Game Ele é foda Ele é tudo Ele é vida Game Você é cria Você é ídolo Caraca, velho Eita Eu tava com medo de ver tanta língua passando aí Língua pra lá, língua pra cá O que é isso? Achou Achou O que eu tô gostando de vocês? Não é nada Não é nada Só não vai filmar a cueca do Gabe A gente tá conversando só Tá bom Vocês ganharam Mil reais O martelo dele deve estar como? Potência Mãe Gente, eu acabei de pegar o Gabriel e a Nanda se beijando O Gabriel é a velocidade Ele é igual o Sonic Sempre pelado de tênis Porque essa roupa dele ele já usou tanto Porque bem que parece que existe demais Tá nele já Eu sabia Eu sabia Gabriel, que história é essa? Ah, tá ligado, né, mãe? Vai fria Aí, Edu! De novo Gabe 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 Só quem chegou até aqui Vou deixar o like no vídeo Porque o Gabe É Foda Tamo junto Forte abraço Se inscreve no canal Se inscreve no principal também E Tchau